E salve galera, aqui quem fala é Mobile Clips, e nesse vídeo eu tô fazendo, na verdade pra uma pessoa né, a método de curiosidade, que ele só faltava jurar de pé junto né, que conseguiu executar aí vários jogos em 1 a 0, 1 a 32 bits, caraca, você que confundir mano, que ele conseguiu jogar vários jogos aí no seu 32 bits a 30 fps. Principalmente jogos que são complexos de estar simulando, eu sei que vocês aí vão achar, nossa isso aí é impossível Mobile Clips né, ao depender do dispositivo vai lá saber né, mas esse vídeo aqui é mais um intuito de curiosidade né, pra gente ver realmente se o play é isso aí, realmente o que ele disse né, é até interessante pra gente saber se foi realmente isso tudo que a galera fala, que executa né, já vejo muita gente defendendo esse emulador, dizendo que roda, outros dizendo que é mentira, Então bora lá né, bem, e aqui sou eu né, na interface do emulador, vendo se tem algum tipo de configuração específica, preparando ele, já vou partir logo pros testes né, bem, e primeiro jogo que eu testei né, que foi um dos jogos que também ele falou que conseguiu executar, Foi o Crash One Sunt, aí na sua versão em português também, é, sabe que é que esse Crashzinho aí não pesa basicamente em nada pra simular tá, pelo menos não é até lá, mas pelo que eu testei é até incrível, a gente vê né, ele dando boot certinho, você pode tá vendo lá, Que o FPS chega até em 60, é, pá, nessas telas de carregamento, só que esse jogo deu, tinha meio que um problema né, acho que é problema do próprio emulador, o problema que tava em 7 FPS, 12, 11, é, por aí, e ficou em tela de carregamento infinita, ou seja, nem eu consegui dar boot no jogo tá, ou seja, o jogo não se executou, infelizmente. Outro joguinho aí que eu também testei né, que eu curto bastante jogo de plataforma, é aí o Ratchet & Clank Size Matters, você pode tá vendo que na tela de inicial aí, a gente pega os 22 FPS padrão, quando vai pro menu, pega lá na casa dos 60, realmente impressionante tá, impressionante, pensei que nem ia dar boot de novo, é, bora lá, como você pode tá vendo aí, é, inicialmente ele até que rodou bem né, Vou até mostrar aí, vou até mostrar aí pra vocês, que a Canticine por aquilo que pareça, dá esse congelamento, só que depois ele se estabiliza tá, aí, como vocês podem tá vendo, depois de um tempo a Canticine se estabiliza, o que realmente é impressionante né, pra um emulador que é escasso ainda, em configurações, só que quando realmente, entramos no jogo real, E temos a grande surpresa, tá aí o nosso, querido Ratchet & Clank Size Matters, rodando seus incríveis, 8, 10, 12 FPS, 5 FPS, realmente jogáveis né, segundo ele, jogáveis, 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 e o cara jurou de pé junto pra mim, que sim, é, vários jogos já estão sendo, possíveis de se executar né, é capaz dele até chegar e falar, A Mobile Kids, mas o seu celular é MediaTek, meu irmão, eu consigo rodar esse jogo no Aether, a 30 FPS no meu dispositivo cara, então, tem desculpa né, pra defender agora, esse simulador, né, pelo visto aí, faltava o cara aí, né, jurar de pé junto aí, né, que realmente, está jogável, mas pra ele, é isso né, tá 12 FPS, jogáveis. E o último jogo, a princípio que eu testei né, é, a coletânea, né, no caso, a coletânea do Mega Man X, né, aí do Playstation 2, que a princípio, esse sim me impressionou, por mais que o boot dele seja lento né, Você pode estar vendo que as cutscenes aí, realmente é, é muito, tipo, muito lenta mesmo, muito devagar, mas, ele foi desses testes, o que mais me impressionou, Você consegue, entrar no menu bonitinho, consegue dar start, consegue entrar numa partida, por mais que seja, bastante lento né, inicialmente, Mas, tem toda aquela questão de compilação de shaders, essas coisas em questão, você pode estar vendo aí, né, que o jogo está a seus 30 e pouco FPS, né, nos jogos mais leve aí, né, praticamente semular, o jogo, praticamente, Não tem nada a ser renderizado, nem praticamente 3D, basicamente nada, você pode estar vendo que ele, é, ele rodou praticamente, entre aspas, bem, né, o jogo aí, que tem que rodar 60 quadros, Os jogos caem no quadro, bastante aí, né, mas, convenhamos, também tem esse bug gráfico, é, na frente, né, que não é, infelizmente não é corrigido, trocando, os, é, as bank candies gráficas, né, Tanto para a VUCA, como para o PGL, permanece esse bug, mas, tá aí, né, para ele, acho que o único jogo que ele executou, foi o, esse Mega Man aí, né, e isso, e pasme, meu celular é 64 bits, né, Ele falou que rodou, ah, no 32, então, imagine aí, como no 32 bits ele rodou, né, rodou, 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 o celular dele tem 2GB de RAM, então pasme, então pasme, né, E, é isso aí, né, galera, vocês conseguiram ver, né, principalmente a pessoa, que me jurou de pé junto aí, que, é, está jogável, segundo ele, está jogáveis, O único jogo ali, que eu senti, entre aspas, jogáveis, né, foi o Mega Man, e isso porque, meu celular é 64, nem sei como se executaria no 32 bits, Que, a princípio, eu não tenho nenhum aqui para testar, né, mas, é isso aí, vou, galera, relembrando, esse vídeo é apenas para curiosidade, tá, Apenas por curiosidade mesmo, e para tirar a dúvida dele, que, realmente, ele, ele não acreditava, é, quando eu dizia para ele, que não, Era possível se executar, tá, em jogos de IPv2 em 32 bits, né, só provando para ele, praticamente, Mas, é isso aí, viu, galera, eu vou ficando por aqui, é, que Deus abençoe, é, o nosso começo de semana, né, começo de semana de todos nós, Só venha bons, bons frutos pela frente aí, e, para a galera que pergunta, se eu vou voltar a fazer lives, vou sim, tá, É, porque os aplicativos aí, estavam me dando problema de instabilidade, e perca de desempenho, Mas, eu já testei aí, e, a princípio, eu vou transmitir data para o YouTube, mas, é isso aí, vou, galera, tamo junto, é nóis, e tchau!